Oi, gente! Hoje eu trago o vídeo de penteados! Uhul! Há quanto tempo eu não trazia vídeo de penteados aqui pro canal, né, gente? Eu já tava até com saudade de sentar aqui, né? Separei vários acessórios, vários produtos, grampo, rabicó. E vou fazer o passo a passo de vários penteados. São penteados fáceis, mas que ficam lindos em várias ocasiões. Serve tanto pra você usar no dia a dia, em casa, ou pra uma ocasião mais especial. Você pode também transformar eles, né? Às vezes são penteados que se você mudar um detalhe ou outro, já ficam com uma cara diferente. Combinam com vários acessórios também, vocês vão ver aí no decorrer do vídeo. Se você aí gosta de vídeo de penteados, já clica muito aqui no gostei e se inscreve no canal pra acompanhar os próximos, tá? Hoje o tema é mais aleatório, né? São penteados pra você usar no dia a dia ou em ocasiões mais especiais. Vai depender da forma que você vai finalizar o penteado. Mas se vocês quiserem penteados mais específicos, né? Por exemplo, penteados pra festas, penteados pra fazer exercício, penteados pro outono, pro inverno, enfim. Vão comentando aqui embaixo que eu posso trazer vídeo de penteados com temas mais específicos, tá? Porque assim, tem muito vídeo de penteado aqui no canal. Por exemplo, já tem vídeo de penteados pra festas, tem vídeo de coque, de rabo de cavalo. Mas eu posso ir atualizando, né? Trazendo updates, novas versões, novas opções pra vocês, tá? Então me contem aqui nos comentários. E é isso! Bora lá? Então bora! Bom, então eu vou começar com um penteado que é extremamente simples, mas que eu tô usando muito ultimamente. E quando eu apareço com ele, muita gente pergunta como que faz. Então eu decidi mostrar aqui pra já ficar registrado. Que é o seguinte, ó, eu tô com o cabelo finalizado, eu finalizei ele hoje, ó. Então não tô de bad hair day, não tô naquele day after que não tem mais jeito, não. E esse é um penteado que eu costumo fazer quando o meu cabelo ainda tá legal, tá? Não é um penteado que eu costumo fazer quando tá naqueles dias que já não tem mais jeito. Aí quando tá assim, eu vou pra um coque, pra um penteado mais preso. Então o que que eu vou fazer? Eu vou separar uma mini franjinha aqui na frente, ó. Essas mexinhas da frente do meu cabelo, elas são mais curtas. Aí essa parte aqui que eu já separei, ó, que eu já tirei, eu vou já fazendo isso daqui com ela, ó. O cabelo já tava de lado, né? Eu só pego aqui e vou fazendo isso pra fazer tipo um topete. E aí eu vou pegando os grampos e vou prendendo aqui. O legal desse penteado aqui é que ele não bagunça o seu cabelo. Depois que você desfaz o penteado, o cabelo meio que continua com a finalização, sabe? Sem bagunçar. Se não me engano, eu já mostrei esse penteado em um Reels, lá nos meus stories. Ó, aí aqui eu vou... Lá nos meus stories, ó, no Instagram, né? No Reels. Aí aqui eu vou dando uma fofadinha aqui pra dar um pouco mais de volume. Ah, uma coisa que eu vou fazer é mostrar os penteados atrás. Eu sempre esqueço, né, gente? Vou ver se eu lembro de mostrar aqui agora como que fica na parte de trás. Aí fica legal de deixar só assim, sabe? Preso só de um lado. Mas eu gosto de prender dos dois. Aí desse lado de cá, eu gosto de deixar uma mexinha mais aqui assim, ó, perto da orelha. Essas mexinhas assim. Não sei, eu sinto que dá um charme a mais. Aí eu vou prendendo aqui. E dou uma fofadinha aqui. Eu não sei porquê, mas eu acho esse penteado muito cara de mãe. E tá pronto. Não usa nenhum produto, nada de muito mirabolante. E olha só, é um penteado simples, mas ao mesmo tempo você pode colocar algumas pedrinhas, algumas coisas assim mais delicadas. E já vira um penteado mais social, um penteado mais elegante, mais chique, mais sofisticado. Aí dá pra você usar, sei lá, num casamento, enfim. Aí eu dei essa ideia de você colocar umas pedrinhas, algum acessório mais delicado pra trazer esse ar mais sofisticado. Mas você também pode colocar um lenço pra trazer uma cara mais despojada, mais jovial. Ó, eu tenho esse daqui, que é da loja Donzela de Acessório. Eu gosto muito, ele já vem com o rabicózinho assim. Eu uso ele muito na bolsa, mas aí aqui pra prender, eu vou fazer assim, ó. E vou prender com um grampo mesmo. Gente, eu não consigo ver direito como é que ficou atrás aqui pelo meu espelho, mas fica bem charmoso, ó. Fica legal colocar uma presilha aqui atrás também. Dá pra colocar uma tiarinha assim também. Enfim, você vai inventando aí várias possibilidades diferentes em um só penteado. O próximo penteado é o seguinte. Ó, eu finalizei o meu cabelo dividido assim de lado, ó. E fica bem certinho a marcação. Aí o que que eu vou fazer? Eu vou pegar essas mechas aqui, ó. E vou fazendo esses torcidinhos. Reparem que eu também não passei nenhum produto pra não alterar muito a textura do cabelo. Pra depois, se eu quiser desfazer o cabelo e usar ele todo solto novamente, fica mais tranquilo, né? Aí, eu não vou até o final, como eu costumo fazer em outros penteados de rolinhos. Vou só ter mais ou menos aqui na altura da sobrancelha e vou prender aqui atrás com grama. E aí, agora vem um pequeno detalhe, mas que faz toda a diferença. Eu vou pegar a gelatina e a minha escovinha e vou fazer um baby hair aqui nessa lateral. Só na lateral de cá, porque aqui o cabelo vai ficar assim. Gente, uma dica pro baby hair é colocar pouco produto. Eu já falei isso daí em outros vídeos, né? E muitos de vocês falam que colocam bastante e aí depois não dá certo. Então, o segredo é pegar pouco produto e ir espalhando bem, assim, e usando os dedos mesmo pra ajudar a dar a forma, ó. Pra dar uma fixada, sabe? E tá pronto o penteado. Muito fácil, mas fica lindo. Esse penteado eu prefiro sem acessórios. Mas se for pra colocar algum, eu colocaria alguma presilha aqui nessa lateral, sabe? Pra dar algum charme a mais. O próximo penteado é uma continuação desse e é o seguinte. Eu vou separar aqui de novo essa franjinha. Vou fazer um torcidinho bem despretensioso, assim. Não é aquele torcidinho muito apertado. Ele é mais frouxinho mesmo. Aqui, ó. De forma que fique um topetinho daqui a pouco. Vocês vão ver. Do mesmo jeito, eu não vou com ele até o fim. Como eu fiz aqui, ó. Tão vendo? Eu vou prender aqui com grampos. E vou pegar um rabicó pra fazer um rabo de cavalo aqui de lado. Aí, eu vou deixar essas mexinhas aqui soltas, ó. Essa e essas aqui. E o rabo de cavalo vai ser pra esse lado de cá. Aí, eu vou pegar aqui uma mechinha desse rabo de cavalo pra enrolar aqui e esconder o rabicó. E tcharam! Tá pronto o nosso terceiro penteado. Esse penteado dá super certo com lenço também. Vou pegar esse aqui que eu tenho, da Graceful by Nath. É muito lindo esse lenço. Ele pode ser usado na bolsa, no cabelo, no look, né? Ai, muito fofo. Aí, eu vou colocar aqui, ó. O quarto penteado é um rabo de cavalo muito prático. Que fica super confortável, sabe? Eu fiz esses dias. E eu falei, nossa, depois eu preciso gravar. Porque, assim, ele é facinho de fazer, mas tem um charme aí que vocês vão ver que faz toda a diferença. E ele fica, como eu falei, fica super confortável, sabe? Então, pra usar no dia a dia, assim, é um ótimo penteado. Ó, eu vou começar deixando a franjinha solta aqui. Deixa eu ver, pode ser... É, essa parte aqui da frente, essa franjinha. E aí, o restante, eu vou prender num rabo de cavalo. Já tem um vídeo aqui no canal em que eu dou algumas dicas, alguns truques, pra fazer o rabo de cavalo ficar mais comprido. Nesse penteado, eu não vou usar esses truques, mas também funciona. Gente, pera aí, que eu ia fazer o rabo de cavalo e ia fazer um outro penteado depois, que é um coque, que dá continuidade no rabo de cavalo. Mas, quando eu fui prender aqui pra fazer o rabo de cavalo, eu já vi que tem um penteado que vai ficar bem legal. Então, mudança de plano. Eu vou fazer esse penteado agora e o próximo vai ser o rabo de cavalo. E aí, o coque, eu faço como um extra. Essa parte aqui, que eu comecei a prender, né? Eu ia fazer o rabo de cavalo e ia pegar o restante. Mas aí, eu vou pegar só essa parte, ó, daqui da orelha. E vou amarrar aqui com o rabicó, bem firme. E aí, vou puxando assim. Nossa, gente, eu tinha muita vontade de fazer isso quando o meu cabelo crescesse um pouco mais. E agora ele cresceu. Ih, parece que eu vou adorar. Aí, eu vou pegar aqui uma mechinha e vou enrolar aqui pra esconder o rabicó. Tá, agora sim, vamos pro rabo de cavalo. Vou puxando aqui agora todo o restante do cabelo, exceto essa franjinha. E vou prender mais ou menos nessa altura aqui. Aí, agora que vem o truque. Tão vendo que se a gente só amarrar, aqui fica mais achatadinho e o cabelo fica mais curtinho, né? Aí, o que que eu fui fazendo? Eu fui puxando o rabo de cavalo aqui, ó. E aí, na medida que a gente vai puxando, aqui embaixo vai ficando mais fofo. Mas daqui a pouco a gente dá um truque. Ó, aí o cabelo já deu uma alongada. Aí, aqui, eu vou puxando também. Aí, daqui a pouco, a gente vai ajeitar essas outras partes. Eu vou pegar aqui esse gel líquido, a seiva da Soul Tower. E vou aplicar nessa franjinha. Porque o que aconteceu? O dia que eu fui fazer esse penteado, eu ia deixar a franja solta. Aí, depois... Não, quer saber? Não quero essa franja solta, não. Aí, eu já tinha feito o rabo de cavalo, né? Eu falei, ah, então eu vou fazer um detalhe aqui com essa franjinha que ficou solta. Aí, eu fui fazendo esse torcidinho, ó. Prendi aqui. Aí, eu vou pegar a seiva e aplicar um pouquinho aqui nessa lateral. Na verdade, foi muito. Mas deixa eu espalhar bem aqui. E eu vou prendendo com grampos, pra deixar mais fixado. Aí, aqui embaixo, onde ficou fofado, eu vou... Fofado é engraçado, né? Mas vocês entendem quando fica, tipo, fofo. Eu vou prendendo com grampos, ó. Eu faço assim e prendo lá no final. Aí, o rabo de cavalo, você vai ajeitando ele, assim, com as mãos, ó. Pra ir dando mais forma. Eu vou pegar a escovinha e a gelatina e vou fazer o baby hair aqui desse lado de cá. Porque até então, a gente tinha feito só aqui, né? Porque todos os penteados da franja aqui estavam solta. E tá pronto o nosso rabo de cavalo. Super prático. Fica muito confortável, como eu falei. Principalmente pros dias mais quentes. Ou pros dias que você quiser um penteado um pouco mais diferente mesmo, né? Eu acho que esse torcidinho aqui na lateral dá um charme. E aqui fica esse topetinho também, né? Enfim, eu gostei bastante. E aí, o próximo penteado, né? Que, no caso, agora vai ser o sexto penteado. Ia ser o quinto. É um coque que dá continuidade pra esse penteado, né? No caso, eu vou aproveitar toda essa base aqui. E vou fazer um coque aqui onde tá o rabo de cavalo. Eu gosto muito de fazer isso pra criar novas variações de penteados, né? Aí, aqui, eu só vou, ó, fazendo assim, ó, torcendo o cabelo. E vou prendendo com grãos. E ficou assim. Fica um coque muito elegante. Fica bem bonito pra festa, pra uma ocasião mais formal. Mas o que que acontece? O coque mais alto, né? Aqui assim, que geralmente é o que eu costumo fazer sempre. Ele traz um aspecto mais juvenil, mais jovial. O coque baixo, aqui assim, bem baixinho mesmo, ele traz um aspecto mais elegante, mais sofisticado, mais sério. Já esse coque no meio, eu sinto que ele traz um ar mais... Não sei, parece que traz um ar mais envelhecido, mais vintage. Não sei. Então, acaba que pode deixar o look um pouco mais envelhecido. A não ser que seja uma ocasião bem formal. Aí, você coloca um acessório. Fica bonito colocar algum acessório aqui também. Enfim, vai muito do seu gosto também e da ocasião que você for usar, né? Mas fica aí a inspiração pra vocês. Me contem aqui nos comentários qual foi o penteado favorito de vocês. E como eu falei, me deem sugestões de outros temas, de vídeos de penteados que vocês querem ver aqui no canal, tá bom? Um beijo, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau!